Então levanta suas mãos para o céu, diga Senhor, eu quero ser levado por ti como uma folha no vento, em nome disso. Eu quero ser levado por ti como uma folha no vento, eu sei de onde vem nem pra onde vai. Então levanta suas mãos, eu não tenho nada pra te dar. Vem comigo, vem me levar, vem me levar. Quero ser levado por ti como uma folha no vento, eu sei de onde vem nem pra onde vai. Não sei de onde vem nem pra onde vai. Vem comigo, vem me levar. Vem comigo, vem me levar. Vem comigo, vem me levar. Vem me levar. Vem me levar. Vem me levar. Quero ser levado por ti como uma folha no vento, eu sei de onde vem nem pra onde vai. Vem me levar. 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 Arrumando tudo pelo Teu amor Aqui tá o Teu povo, Senhor Queremos ser levados pela folha Pelo vento do Espírito 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 Opa! Mais!